Obrigada, deputada. E passo então a palavra para o deputado Camilo Capiberi. Senhora Presidente, o Estado Amapá fica na fronteira com a Guiana Francesa e, dessa maneira, com a França e com a União Europeia. Há cerca de um ano e meio atrás, o consulado que funcionava na capital, Macapá, foi encerrada as suas atividades. E os amapaenses, que tinham então a possibilidade, nós somos vizinhos, a maior fronteira da França, com outro país, é com o Brasil e com o Estado Amapá. Passamos então a ter dificuldade, temos que nos deslocar do Estado Amapá para poder então tirar o visto. O detalhe é que um brasileiro que viaje para a França continental não precisa de visto para lá ingressar. No entanto, o Estado do Amapá, os amapaenses que quiserem, ou qualquer brasileiro que quiser ingressar em território francês na Guiana, aí precisa de um visto. Veja que esse visto, ele não consegue impedir o imigrante ilegal de entrar na Guiana Francesa. Mas ele impede que turistas que venham do Brasil inteiro, do Estado Amapá, possam com facilidade lá adentrar, empresários que queiram fazer negócios. Veja, nós somos duas regiões isoladas. Tanto o Amapá é uma ilha, porque separado do resto do Brasil pelo Rio Amazonas, quanto a Guiana Francesa, que está a milhares de quilômetros da França continental. Então, não faz sentido essa exigência de visto. Há poucos dias atrás, o Brasil viu com um certo espanto que o presidente da República nos Estados Unidos dispensou os americanos do visto para ingressar aqui no nosso país. Nós ainda vamos ter que ter o visto se criou uma relação desigual. Lá na fronteira, nós temos também uma relação desigual. Mas essas questões podem e devem ser abordadas nas reuniões previstas desde 1996, senhora presidente, com a assinatura do Acordo Quadro de Relações Brasil e França, pelo presidente Fernando Henrique Cardoso, com o presidente Jacques Chirac na época, foi previsto um artigo prevendo as relações entre a Guiana e o Estado do Amapá. No entanto, há dois anos, essas reuniões tão importantes que reúnem o Brasil, a França, o Amapá e a Guiana, não acontecem por desinteresse do governo do Estado do Amapá, que tem a responsabilidade de liderar esse processo. Está previsto agora, nós temos agora, participo aqui do grupo de amizade França-Brasil, tenho buscado estreitar junto com a bancada toda do Amapá, para ver se nós conseguimos animar o governo do Estado a perceber a importância dessa relação. Eu cito um dado muito importante, por exemplo, no município do Oiapoque, no extremo norte do Brasil, não tem crise, mas não tem crise por causa da força do euro da vizinha São Jorge do Oiapoque e de Caena. Então, nós precisamos compreender essa importância e o governo brasileiro também entender que o Estado do Amapá precisa se desenvolver. E eu falo da Guiana Francesa, mas lá nós temos também o Suriname, a República das Guianas, é o arco norte que precisa ser compreendido como prioridade de implantação de uma política. Então, nós agora temos a sinalização de que pode acontecer em julho a reunião da Comissão Mixta Transfronteiriça, o Conselho do Rio, que eu assinei em Paris em 2013, por delegação da então presidenta Dilma Rousseff, com o ministro de Departamentos Ultramarinos da França. instituímos um conselho que reúne as prefeituras dos municípios fronteriços, também está dormindo. Sem a liderança do governo do Estado, principal interessado, não é possível chamar a atenção do governo federal e de tantas autoridades. Nós temos que resolver um problema de seguro. Imagine um carro, um brasileiro que quer atravessar a ponte binacional, que está pronta há cinco anos, vai ter que pagar em torno de mais de 200 euros. E estão querendo negociar para 100 euros, são 400 reais. Para você atravessar a ponte e ficar 15 dias de carro, é um preço exorbitante. Então, são questões que atrapalham o comércio, que atrapalham o turismo, que atrapalham várias questões fundamentais para o nosso desenvolvimento, que precisam ser abordadas e que precisam ser resolvidas. Então, vejam, os instrumentos para isso nós temos desde 1996, mas sem a devida vontade política, nós não vamos conseguir resolver. Tivemos uma excelente reunião no gabinete do presidente do Senado, o senador Davi Alcolumbre, com o grupo parlamentar de quatro parlamentares franceses. Alguns temas lá foram colocados, mas nós temos que ter uma relação altiva. Senhora Presidente, a França é um país que é um modelo de democracia, da Revolução Francesa, da sua própria economia, uma economia, inclusive, com um Estado muito forte, muito presente, e que nós admiramos. No entanto, é um país soberano, assim como o Brasil também é. Não é possível nós aceitarmos que exista uma dívida de um país com outro, ou de um com outro lado. Não existe dívida nessa relação fronteiriça. O que existem são oportunidades que precisam e devem ser aproveitadas. E eu, agora participando como parlamentar aqui na Câmara dos Deputados, faço parte da Comissão de Relações Exteriores. Sou autor, em conjunto com o deputado Felipe de Orleans Bragança, da Subcomissão Especial de Fronteiras, e aprovamos uma realização de diligências e audiências públicas no Estado do Amapá e também na Guiana Francesa, para que nós possamos preparar. Essa que é uma questão muito importante, precisa ser compreendida. As relações internacionais, elas não são fáceis, porque os interesses são diferentes, a cultura é diferente. Para que nós possamos ter acordos, é preciso se relacionar. Não adianta viver virado de costas. Eu quero, inclusive, saudar o senador João Alberto Capiberib, que inaugurou essa compreensão, num período, senhor presidente, só mais um minutinho para concluir, num momento em que o Brasil enxergava a Guiana Francesa como uma colônia da França, não compreendia que aquele é o espaço soberano de um outro país. O então senador, governador na época, João Alberto Capiberib, se juntou com o presidente do Conselho Regional da Guiana, o hoje senador pela França, senhor Antônio Caram, e construíram, através de uma diplomacia federativa, o Estado do Amapá e a região da Guiana, esse caminho para a integração. Então, hoje nós temos uma ponte, foi construída por acordo com o presidente Lula, com o presidente, na época, até eu esqueci o nome do presidente, mas eles assinaram e agora a ponte está pronta há cinco anos. E é isso que nós não podemos aceitar, uma ponte que liga o Amapá, Guiana, Brasil e a França, que não está sendo utilizada porque os acordos não foram firmados. Então, vamos lutar para isso e vamos vencer essas barreiras. Vamos à reunião da Comissão Mística Transfruteirista e vamos botar o Amapá para se desenvolver. Muito obrigado, senhora presidente. Obrigado, senhora presidente.